Um tribunal na Índia condenou cinco pessoas à pena de morte e sete à prisão perpétua por conspiração e assassinato. Todos os condenados foram considerados culpados pelos atentados com bomba em sete trens em Mumbai, em 2006, que deixaram 189 mortos e 817 feridos. O juiz pronunciou as sentenças duas semanas após a condenação de 12 dos 13 acusados. O fim do processo ocorre depois que quase oito anos de julgamento e depoimentos de 243 testemunhas. O promotor especial do caso chamou os acusados de mercadores da morte. Ele tinha pedido a pena capital para oito deles. Os advogados de defesa argumentaram que os acusados foram meros executores, mas que não planejaram o ataque. A defesa anunciou que apelará da sentença. Os autores do ataque, ocorrido em 11 de julho de 2006, colocaram explosivos em panelas de pressão e sincronizaram as explosões com temporizadores. As bombas explodiram no intervalo de apenas 15 minutos. A Índia culpou um grupo paquistanês pelo atentado, o que foi negado pelo Paquistão. A Índia aplica a pena de morte em casos extraordinários e executou o seu último réu em julho por um atentado que matou 257 pessoas em Mumbai, em 1993.